Oi gente, eu resolvi mostrar a vocês como será a página inicial da campanha 18 Aqui começa com propaganda do Paul Stay Aquela coleção flores e folhas Aqui aparecem alguns itens recomendados para mim Mas de repente aqui tem um produto que você quer saber o preço Então eu vou passar aqui para vocês Esses são os preços Corretivo Amostra, elas são fascinantes e sofisticadas E aqui tem lançamentos da campanha Relançamento Encanto Poderosa Moda de casa, cosméticos Produtos Masterchef E bem aqui tem mais ofertas só na internet Olha só São esses os itens Aí termina aqui E só mesmo para mostrar a vocês a parte só na internet E também os recomendados Pode ser que tenha alguma coisa que vocês queiram ver o preço Neles aqui Então foi isso, obrigado Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal E aguardem os próximos vídeos, tá bom? Valeu galera, eu também gravei aí o outlet Gravei a parte de cozinha Gravei os kits Gravei a parte só na internet Tá tudo aí no canal Espero que vocês vejam também Tchau, valeu! Tchau 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 Tchau